E aí pessoal, quero chamar a minha atenção desse vídeo, é importante, se vocês gostam da Zefinha, né, do Zé, então é importante vocês carinhos desse vídeo, porque quando a gente pega carinho pelas pessoas, a gente não quer perder cada capítulo, e hoje, qual o capítulo de hoje, gente? O capítulo de hoje é a promoção de vocês, né, representada pelas doações que estão chegando, né, e a gente, como representante de vocês, nada mais justo do que a gente fazer a prestação de conta, e isso eu acho muito bacana, porque isso cria uma credibilidade no canal, por isso o canal Modéstia é Vida, ele sempre, sempre fez prestação de conta, a gente, né, a gente sempre trabalhou com a consciência tranquila, por isso que muitas pessoas confiam no nosso trabalho, né, então, por isso que é importante vocês ficarem no vídeo, até mesmo para que o vídeo, ele seja recomendado, porque a gente fala isso, gente, porque eu acredito que seja uma história mais difícil do canal, toda história é difícil, toda história tem sua particularidade, né, mas ali no caso José, não se trata só da José, se trata também de duas crianças que a gente tem percebido, né, visivelmente, a Esther, ela tem, como é que é o nome, a síndrome de Down, né, e também a menina mais novinha, gente, a gente tem apresentado, a gente tem visto algo diferente, alguns sinais, né, alguns sinais, sabe, de ajuda, né, eu quero agradecer ao meu amigo Rei, por estar aqui participando, né, de tudo, é que nem eu coloquei aí, né, um vídeo aí, a gente tem que copiar o que dá certo, o que a gente acha bonito, a gente tem que copiar, eu estou copiando realmente o Chico Museu Telecultural, né, onde ele pegou uma história linda, uma história linda, né, que foi uma história triste, mas que veio linda, a mesma coisa é o que a gente pensa em fazer com aquela família, se vocês permitirem, se vocês permitirem, com certeza, a gente vai ter um final feliz, difícil, árduo, né, mas a gente crê em Deus, né, colocando Deus na frente, e vocês se conmovendo, nos ajudando, eu tenho certeza que a gente vai chegar num ponto bacana ali, na história da José, né, então, eu, né, para copiar um bom trabalho, né, eu, 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 eu até me refiro assim, né, é, eu achei muito bonito, o Chico Zelo e o Chaguinha, né, em porventura, Deus colocou esse homem aqui, o Rei, e parceiros, aqui na nossa vida, a gente está acompanhando essa família, né, e, então, em tudo, a gente vai estar aí, né, representando vocês, né, então, compartilha o vídeo, né, quer falar alguma coisa sobre, falar a importância, né, é, muito importante a gente prestar conta, porque deixa vocês mais seguros, saber que as doações que vocês estão fazendo não é em vão, a gente poderia muito bem, é, pessoal de Carnaíba, agradecer pessoal de Carnaíba e Afogado, gente, tá, agradecer pessoal, Triunfo Santa Cruz, também abraçou a causa, fizeram campanha, entraram em contato com a gente, explicando, ó, nós, recarguem bastante coisa, gente, às vezes, alguém pode até pensar, ô, Chico, não tanto mais aceitando doação em alimento, não é, poderia, se fosse passar com uma fé, não até poderia pegar, né, o alimento, e fazer qualquer tipo de coisa, ou até mesmo deixar lá, só que nós, o que a gente percebeu, a situação da Josefa pode lidar com tanta coisa, está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo na vida dela, vocês sabem, que para ela processar tudo isso aí, tem, vai dar um certo tempo, um certo trabalho na mente dela, que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, aí eu falei, foi o que nós imaginamos, é melhor parar com as doações em alimento, se chegar a precisar, né, eu tenho certeza que Deus não deixa ninguém passar fome, tá, e eu sei que tem várias pessoas passando fome, mas tudo é na hora de Deus, tudo é na hora de Deus, então, gente, para vocês verem, pedimos para parar as doações em alimento, aí, naquela alegria toda, fomos levar à viradeira, vocês viram, cheguemos lá, deparemos com uma situação precária, pior do que ele estava, né, quer dizer, a Josefa, o Dom Terno já tinha pedido para ela sair do terreno, e o que acontece, ele reforçou, agora, que ela não daria mais certo para ela, aí, o que acontece, mas agora, realmente, pede mais ajuda ainda de vocês, em a gente tentar, ver se a gente consegue chegar, a deixar a Josefa, realmente, em um teto dela, e para os filhos dela, pessoal, então, isso aqui, é bom demais, está prestando, fazendo a prestação de conta, para vocês, saber para onde ele está sendo ido, né, para onde está saindo, para vocês terem aquela confiança, né, como é que a gente vai fazer nada sem ter confiança, em primeiro lugar, a gente tem que ter a confiança, então, gente, faz tempo que eu tenho uma amizade com o meu amigo Edmão, né, eu sempre falo, meu amigo Edmão, Nordeste, é, do canal, Nordeste, é vida, então, vocês podem manter a confiança, tudo aqui, é bem, é bem focado, para não sair nada do trilho, entendeu, porque é assim, pessoal, eu tenho para mim, se a gente desviar, 10, 50, 100, a gente vai ser cobrado no futuro, entendeu, no futuro, a gente vai ser cobrado, e olha, é em dobro, o triplo, então, isso aqui é uma coisa que é dela, então, Edmão me chamou, disse, ei, eu quero fazer uma prestação de conta, porque já tem, mas não é, Edmão, pode fazer, pode fazer, que eu confie em vocês, disse, não, meu amigo, eu quero que você esteja junto comigo, por quê, gente, pode fazer que eu tenha a confiança no meu amigo Edmão, tem certeza que ele está fazendo a coisa certa, e também, aproveitar já aqui, nós estamos fazendo esse vídeo, graças a meu Deus, primeiramente, e segundo, a vocês, gente, já está chegando algumas doações, tá, no meu Pix, eu também vou dar um só martaipinho, que começou agora, né, eu estou começando pequeno, e está começando a chegar algumas doações no meu Pix, e essa doação, é, mas vamos, eu, eu, da minha parte, e o Afeto Querida e Ivan também, nós vamos deixar para ver se nós conseguimos a ajuda de vocês, através de vocês, primeiramente, Deus, se nós conseguimos deixar a Josefa em um teto dela, é isso aí, é, isso mesmo, é, são tantas coisas ali, nossa, ali são tantas coisas para a gente resolver, gente, então, por isso, pedimos orações, né, e, assim, gente, muita gente está entrando, também, no canal Modestia é Vida, e não conhece o meu trabalho, assim, é, por isso que eu tenho, assim, até uma autoridade, de falar com vocês, é, é, acompanhem o meu trabalho para trás, que vocês vão ver, que a gente faz toda a prestação de conta, hein, é, é, tudo que é doado, a gente faz prestação de conta, é a sexta casa, que a gente, é, é, está finalizando a sexta casa, né, no canal Modestia é Vida, então, as pessoas que não nos acompanham, né, a Ava, então, agora, é só, repartir, repassar os vídeos, que vocês vão ver, quem é esse caboclo aqui, né, que tem, graças a Deus, se eu morrer hoje, eu morro feliz, porque eu tenho, é, o canal Modestia é Vida, através de vocês, tem aí, feito muitas coisas, né, por isso não ficar muito extensa, vamos aqui para os nomes, né, se por ventura eu falei com algum nome, entre em contato comigo, né, porque eu venho, e na próxima prestação de conta, a gente tá aí, anunciando o seu nome, né, desde já, eu já quero anunciar, 130 reais, que caiu, é, na conta da minha cunhada, né, só cara, é tanto contato, aí, é, é, essa pessoa vai saber, de que eu tô falando, eu não sei se é Jorge, alguma coisa assim, né, aí os 130 reais é na conta da minha cunhada, que às vezes as pessoas querem, é, não tem pix, tal, entendeu, aí faz pela caixa econômica, né, mas só cara, esses 130 reais, é, você, entre em contato comigo, manda uma mensagem para mim, para mim, tá, no próximo vídeo, falando o seu nome, tá, mas já, já é uma prestação de conta, esses 130 reais, né, que caiu na caixa, né, e aí, entre em contato comigo, para a gente tá fazendo, falando o seu nome aqui na próxima, mas eu acho que, eu acho, que de resto, gente, a gente vai falar todos os nomes aqui, até a data de hoje, né, vamos lá, é, Alessandro Fernandes, 15,89, Valdivan Pereira, 23,90, Elisete Ferreira Leite, 60 reais, José Roberto Picholi, 20 reais, Túlio Vinícius Rodrigues, 2 reais, Tonico Pereira de Oliveira, 100 reais, e é grande a lista, viu, Tamara Marinho Calvo Alcante, 20 reais, Francisco José Ferreira, 20 reais, José Adriano Pereira, 200 reais, Maria Celeste Alexandre, 50 reais, obrigado a todos vocês, viu, Elis Regina da Silva, 70 reais, Francisco Carlos Martins, 50 reais, Josivaldo José dos Santos, 67 reais, Alcino Gomes Martins, 15 reais, Itamar Daciolenos, 10 reais, Frederico Valdir da Silva, eita, me desculpa gente, é, um amigo aí, né, um amigo aí, da Irlanda, né, que inclusive, esse amigo da Irlanda, ele, queria comprar uma geladeira, né, queria contar, tal, 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 ele, esposa, no clique, boa, nosso grande abraço aí, você está assistindo a Irlanda, velho, sabe o que a gente vai fazer, né, cara, muito bacana a gente, é, sabe, então eu quero mandar um abraço, pra, é, pra esse anônimo ali, da Irlanda, né, e sua esposa, que a gente, né, começou até bastante, e muito obrigado, né, uma doação fora do Brasil, gente, olha só que bacana, né, tinha tudo doado ali na intenção da geladeira, né, a gente vai com uma geladeirinha, é, pode ser uma geladeirinha usada, mas, ia ser usada, maiorzinha, tal, entendeu, mas Deus abençoe, no dia seguinte, entra em contato com uma moradora aqui de flores, e doa, aquela linda geladeira, né, sendo assim, ele fala, João, meu, faça o melhor que você puder fazer, né, então, meu amigo, né, vai ser aqui, vamos juntar dinheiro aqui, porque na realidade, não é só a casa, gente, a gente vê que, a gente precisa, é, é, é um contexto inteiro, por isso a gente pedimos que ajude a gente, nessa missão, né, quem não conheceu o Patônio, né, e hoje o Patônio está bem, bem cuidado, não te queremos fazer com a José, feliz com a família, não é isso mesmo, então, contamos com você, doou mil reais, gente, olha só que bacana, viu, né, José Romério Dias, 80 reais, Bruno Borges da Silva, 5 reais, Hilda Pereira, Hilda Pereira, Pardini, 20 reais, Maria Isabel Beatriz, 200 reais, Cláudio, Cláudio Benites, Galf, Galf, eita, não, Galf, 50 reais, José, Welton, Vieira, 50 reais, Welton, 50 reais, Edmar Conceição Lima, 50 reais, Pedro Gomes Neto, mais 50 reais, olha só, que coisa boa, obrigado, gente, estamos juntos, e juntos somos mais fortes, né, vamos lá, vamos lá para a outra folha, olha, tem aqui e aqui, então, por isso, pegue atenção no livro, né, muita gente, viu, Ada Ilson, 15 reais, Josemar Pereira, 23 reais, Janaína Gonçalves, 1,44, Andiária, Mirta, 10 reais, Regina Trindade, 20 reais, Daniel Rodin Silva, 425 reais, Lindália de Oliveira, 10 reais, Gilberto Souza Silva, 50 reais, Maria Aparecida, 18 reais, Vercileia Reinaldo Oliveira, 50 reais, Amado da Silva, 30 reais, Jeová Ferreira da Silva, 60 reais, Édola Selly Alves, 50 reais, Nelson Peixoto, 100 reais, Anônimo, Amigo meu anônimo aqui, eu, né, a gente conversa várias, o cara serve de Deus assim, meu Deus do céu, ele não dá muito conselho, gente, né, obrigado meu amigo, tamo junto, de Tupan, é São Paulo ali, o anônimo de São Paulo, 520 reais, Francisca Letamelo, 40 reais, Antônio Valvo, 50 reais, José Lucas Alves, 5 reais, Renato Francisco Alves, 20 reais, Selma Aparecida, 50 reais, Rami, Amir, Erim, 100 reais, João Paulo, 50 reais, Maria de Lourdes, 20 reais, Ednei Lima, 20 reais, Geram, nossa, Carvalho, isso, Geram Carvalho, 50 reais, Cosma, Moraes da Silva, 5 reais, Paulinha Estela, Rocha, 100 reais, Antônio José Sousa, 60 reais, Paulo Luiz da Silva, 100 reais, Amanda Gabriela da Silva, 50 reais, Ronaldo Pedrosa, 50 reais, Maria Lúcia Alves, 50 reais, João Victor Pereira, 0,52 centavos, muito obrigado, meu amigo, tamo junto, viu, que dança a sua vida, grandemente, viu, Vanderilson Rodrigues, 100 reais, José Milton Oliveira, 20 reais, Igor Wellington, Rezende, 5,28 reais, Edmar Nunes, 20 reais, Tamires Pereiras, Marques, 5 reais, Giselda Ferreira Dias, 100 reais, Carla Daiane Alves, 200 reais, Maria do Carmo Pereira, 20 reais, David Alton, David Henrique, 10 reais, Josineide Gomes, 20 reais, Edberto Mariana da Silva, 20 reais, Rosa Flema Soares, 20 reais, Edilson de Azevedo, 10 reais, Romário Fernandes, 50 reais, Cicero Alexandre Ferreira, 50 reais, Daniela Lisboa Vieira, 100 reais, Italo Firmino Silva, 5 reais, Luiz Eduardo Ferreira, 10 reais, Clara Raíssa, 1,73 reais, Claudemir da Silva, 15 reais, Ilvânia Araújo Lima, 150 reais, Maria das Graças da Silva, 20 reais, Edelvandro Costa, 400 reais, Amado da Silva, 30 reais, Glória, José Oliveira, 10 reais, 10 reais, Viviane Romes Legóis, 4,80 reais, essa aqui já foi, né? Já foi, né? Já foi, essa hoje aqui já foi, né? Essa, essa e essa, né? Aí, gente, deu aqui o total, esse total de regra, deu 5.827, 5.827, vamos lá, entra com o meio aqui na cabeça, aqui, nós vamos fazer a conta dos gastos, nós temos gastos, né? É, tem as notinhas aqui, né? Tem as notinhas, tá com as notinhas aqui, gente, ó, não sei se vocês estão me pegando aí, mas tem as notinhas que nós gastou, né? É, guarda-roupa, pegar quieta, guarda-roupa quieta, ó, gente, o guarda-roupa aqui, gente, ó, não é que eu estou em uma loja só, guarda-roupa e, e armário, foi? Ó, vocês vão ver aí, gente, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, ó, 445 foi o, o quê? Não sei se vocês vão ver aqui, tá ruim de ver, ó, 445, gente, foi o, foi o quê? Foi o, ó, tá vendo aí, 440, o guarda-roupa, isso mesmo, guarda-roupa, tá vendo? 445 guarda-roupa, isso aqui foi o, 855, 855, aí, tá vendo aí? foi o, o armário, o armário é muito bem grande, né? Aí, vai ter algumas coisas, não vou montar, vai dar para ficar na noite, porque gasolina mesmo, apaga as folhinhas, as notinhas, né? Isso aqui é tudo gasolina, gente, mas eu vou, deixa eu ver aqui, tá marcado aqui, ó, vamos lá, até, até mesmo, para nós debater aqui, viu, guarda-roupa, 445, armário, 885, vídeos atrás, aí, gente, quem é que lembra que uma pessoa, lá de Carnaíba, doou o gás, né? Vai estar em vídeo aí, não é isso? Isso. Nós compramos o que? o bujão, mangueira e o resíduo, o resíduo, né? Que não é barato isso, 252 reais, nós deixamos na loja lá, para trazer o bujão completo. O casco, o mangueira e o resíduo. Isso mesmo, né? outro dia, você, nós conversamos, você precisou de, tinta, não foi? Galão de tinta, eu até pedi, né? A doação do galão de tinta, só que, não apareceu, né? Isso mesmo, eu fiz um apelo para a casa de construção, se alguém, que ele ia doar um galão de tinta, porque a gente, vocês ligatavam tudo preto, eu digo, vamos ter que comprar, porque se passasse o carro, o carro ficaria saindo da parede, digamos, ter que comprar um galão, que ele vai cobrir melhor o preto, aí não teve galão de tinta, foi 110, se não ligado. 110, né? Vassoura, rodo, coisas, produtos de limpeza, Até aqui, gente, aqui, né? Né? Produtos de limpeza, que foi mais? Quanto mais, setenta reais? Setenta reais, não foi? Uhum. Alô, paga, setenta reais aqui, gente, ó, né? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Porque é difícil, a câmera não foca, não tem nada aqui, não tem nada aqui, acho eu aqui, setenta reais, aí, setenta reais, alô, paga aqui, né? Setenta reais, e foi mais, setenta reais, mais a, 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 a tinta, né? Isso. Foi duzentos, aí deu duzentos e vinte, 220, né? Dozentos e vinte reais, mais, gado zumbino, a gente acha muito de gado zumbino, né? Olha só. Que não é perto também, né? Não é perto. Em flores, elas residem quase, que tá dado em vídeo. Isso, é que tá aí, se fosse só, esse trajeto, não tava bom, mas nós foi pra afogados, nós foi pra carnaíba, né? Quantas vezes nós foi levar, isso tá tudo em vídeo, vinte, né? Quantas das vezes nós foi levar, e voltemos, que também tá em vídeo, né? Foi três vezes, foi? Então esse caixa de gasolina não dá nada, vinte, né? E a gente acha injusto, vinte, a gente pelo menos tirou a gasolina, que a gente não tem condição, de bancar do nosso moço, isso é uma realidade, né? É, óbvio, isso tudo é gasolina, vinte, ó. Quanto é, fala aí, que eu tenho, é, não, tá aqui, óbvio, vou te botar, não, vou te botar aqui, óbvio, aqui, tá aqui, aqui é a coisa que eu quero, não é aqui não, é assim, é assim, é o fim, é o fim, é o fim, aqui, óbvio, temos 350 reais de gasolina, escura aqui, 350 reais de gasolina, gente, óbvio, isso tudo é tal, não é de gasolina, é 50, 50, aí põe 100, né, óbvio, óbvio, e gasolina gente, deixa eu ver se dá certo, essa aqui é as contas viu que nós gastou viu guarda-roupa, fralda, não tinta e coisas para, está tendo venda aqui gente olha, está vendo aí, olha, aqui é os gastos, 2150 de gastos, vamos lá, vamos lá aí vamos pôr do lado, esse é o ativo de 5827 menos 2150 3.177, a conta aqui gente, 3.177 aqui, 5.827 menos 2150, 3.677, aí ontem nós fizemos o vídeo, ele chegou lá desesperado agora né, aí caiu, a gente pediu uma ajuda né, porque a gente vai realmente precisar de toda a contribuição aí agora precisava mesmo né, para a gente realmente ajudar ali a Josefa, a gente pensava que era uma coisa né, se fosse só comida e água, eu tenho certeza que já tinha comida e já tinha a água que a nossa, mas foi para combinar nessa viagem onde, não foi? foi, para combinar para chamar os trabalhadores e passar a encarnação lá para o pai, passar a encarnação e jogar água lá, mas, para a nossa surpresa, a Josefa é, que está desesperada né, porque eu acredito assim, tudo vai dar vontade de Deus né gente, tudo vai dar vontade de Deus, é, eu acredito que tudo é permitido por Deus, eu acredito nisso, então, eu acho que aí tem um propósito, eu acho que aí tem um propósito para a Josefa sair de lá, entendeu? tem um propósito, às vezes é, Deus está fazendo um livramento, isso mesmo né, e Deus sabe de todas as coisas né, Deus usa os seus, para beneficiar aqueles, né, mais que precisa de ajuda, né, aí não sabe o propósito, de repente, Deus está levando, né, aquela família de algum mal ali, realmente, naquela rodovia gente, né, aí foi parar para pensar, realmente, é perigoso ali, viu, né, e aí, de ontem para cá, caiu mais algumas doação, e eu agradeço mesmo de coração, obrigado gente, pelo carinho, né, por a preocupação que tem com a dona Josefa e sua família, né, vamos lá, Francivaldo Jerônimo, 10 reais, Claudinei Marandala, 12 reais, Ricardo Alexandre, 10 reais, José Jorge Barbosa, 50 reais, Maria da Glória Silva, 10 reais, Cleire Marques Ribeiro, você foi muito com ela ontem, obrigado, estamos juntos, entendeu, viu, porque, tinha gente que tinha, tinha gente que conversa, né, e a gente achou bacana, a gente recebe com sede, muito bom mesmo, entendeu, Deise Carneiro, Deise Carneiro Silva, 50 reais, Iconete Leite Barbosa, 200 reais, Débora Rayana Marques, 20 reais, Anderson Silva Torres, 10 reais, 10 reais, Wilson Gomes de Santana, 10 reais, Maria Socorro Santana, 5 reais, resultando em mais 587 reais, com mais 3.677, 477, Joséfa hoje tem, né, para mudança de sua vida, 4.264, encaixa, 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 encaixa ela tem 4.264, então, meu povo, eu quero agradecer, de coração, de coração mesmo, a todos vocês, que joga um tijolinho lá no céu, está certo, né, porque a gente fazer bem as pessoas que, é, aos menos favorecidos, a gente tem certeza, que, é, você está jogando um tijolinho lá no céu, né, e, obrigado, gente, e você, rei, pode falar aí, a gente, é, com o seu sentimento, de poder ajudar, ali, a fazer mais, disso tudo, até agora, não tinha nem um pingo de arrependimento, e, me arrependo, gente, de ter parado, esse tempo, sem estar mexendo no canal, porque, canal, o Instagram, né, eu vejo mais o Instagram, é, porque, através do trabalho desse, você, você consegue ajustar, é, ajudar, através, primeiramente, do segundo, vocês, bastante família, e, também, quero esclarecer uma coisa, pessoal, é, eu sei que tem, várias famílias necessitadas, várias famílias precisando, eu espero, eu peço a vocês, que tenham um pouco de calma, porque, se nós pudesse, né, irmão, nós abraçaria todos, todos, porque tem muita gente, vindo no privado da gente, tanto para mim, e pedir ajuda, cara, nossa, estamos pedindo ajuda, é, eu peço a vocês, que tenham calma, porque, peçam força, primeiramente, a Deus, tá, que a gente possa chegar, através de Deus, em um de vocês, porque, esse caso de Zé, não está sendo fácil, não está sendo fácil, cada vez que a gente se aprofunda, mas, nós vamos descobrindo mais coisas, então, é por isso que a gente sempre faz um apego, que a gente, precisa, gente, precisa, urgente, de um profissional, que nos acompanhe, é, eu não sei nada de, eu não entendo, entendeu, eu mal sei falar, o problema que a gente tem, é síndrome de Down, eu não sei nem falar esse nome, é a realidade, e quero agradecer, eu vou aproveitar o seu canal, é, agradecer com um amigo, que entrou lá no canal, ele, disse que é neuro, e disse que a, não, da menininha lá, é Vitória, disse que a Vitória também, precisa ter ajuda, precisa ser acompanhada, então, meu amigo, só em você, ter os olhos, voltar dessa família, você já está nos ajudando, se você puder nos aconselhar, o jeito que vai ter que se dar com a família, a vida, ó, talvez você seja de longe, não tive tempo de ir lá no meu canal, é, conversar com você, talvez você veja o vídeo no canal, não achei que o Nordeste é Vida, e quero só te agradecer, se você puder, se está remoçando a gente, como a gente, é, como se a gente pode se dar melhor com eles, porque até agora, é, que nem falaram, né, os municípios, as cidades, falaram que realmente, chega com ajuda, com a cesta básica, com coisa, com outra, cada um faz o que pode, né, cada um deles faz o que pode, só, não tem que reconhecer, é, eles vão, de certas formas, eles ajudaram, eles ajudaram a família, eles nunca deixaram de ter ajudado, mas, eu também, reforço que mandem um profissional para acompanhar eles, né, na verdade, ali, o problema, a gente tem que matar o mal pela raiz, né, o mal pela raiz, é cuidar da saúde, eu acho que o principal, principalmente da Josefa, né, também da Estéia, que a gente vê, cara, a gente vê, a gente vê a alegria na Estéia, por mais que a gente fale, pode dar a cambalhota, pode pular para lá, pular para cá, cara, você não tira um sorriso daquela menina, né, então, é, realmente, é, eu acho que, eu vi um comentário que, é, aí, ela, aí, o carro, um tal de carro, aí, né, a gente vai, vamos, é, se aprofundar, aprofundar mais, é, vamos se aprofundar, peço paciência a todos vocês, gente, porque, realmente, é, cara, é, 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 são várias, várias, vamos dizer aqui, várias varedas a serem tapadas, várias varedas, da casa, a dona Josefa e as crianças, sabe, são, são muita, é muita, é muito, é muito problema numa família só, cara, é um negócio inacreditável, eu nunca vi uma situação dessa para que, é, a gente consiga resolver, resolver, mas, junto com vocês, eu tenho certeza, gente, que a gente vai, é, ajudar muito, né, tem um link da vaquinha, gente, também, agradecer às pessoas que estão vendo na vaquinha, na última vez que eu olhei, tinha 580, né, meu amor, 508 reais, então, olha só, porque ontem, já tem 508 reais, gente, contribua com aí, seus ideais, lá na vaquinha, vamos bater a metinha de 10 mil reais, que eu tenho certeza que, cada vez, vai ficando mais perto, né, de uma, de uma moradia para a Josefa, deixar ela tranquila com, com os filhos dela, não é isso mesmo, né, então, é isso, gente, né, eu quero agradecer de coração, né, e aguarde aí os novos capítulos, porque, capítulos que vocês, é, vão se surpreender com a gente, porque quando a gente entra, porque é permissão do Senhor, né, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender muito com essa história, viu, vai ter muitos altos e baixos, né, vai ter muitos não, a gente, mas, a gente não vai desistir, enquanto a gente não deixar, é, no, é, pelo menos, eles confortáveis, né, vamos lutar, é isso aí, vamos lutar, então, compartilha aí, gente, bastante, segue o canal Correio e parceiros, tá bom, pra você ver, né, primeira coisa, ontem, canal era, ajudar a se olhar quem, e olha, esse canal aí, gente, vocês podem, faz tempo, viu, faz tempo que eu tenho esse canal, e olha o nome como é, como que é, né, Rei e parceiros, já é uma coisa voltada, não só pra mim, mas pra todos, a gente procurar, ajudar mesmo, o meu intuito é querer ajudar, gente, vocês sabem que não é fácil, mas vamos chegar lá, que faz Deus, nós não vamos, agora, nessa família, nem tão cedo, isso é um exemplo, né, então, olha aí, gente, é nós, é vocês daí, e nós daqui, muito obrigado, e juntos somos mais forte, tchau!